Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, naquele vídeo anterior eu falei pra vocês sobre a origem da Torá, ou Pentateuco, como é chamado Que foi escrito por várias mãos e várias tradições diferentes Inclusive eu esqueci de mencionar que o rei Josias e o rei Ezequias também podem ter acrescentado coisas na Torá É por isso que em Deuteronômio tem aquele versículo que fala assim Aquele que tirar ou acrescentar coisa desse livro será amaldiçoado, não sei o que Porque já era uma prática que estava começando naquela época, tá bom? Agora eu vou começar a provar pra vocês como que de verdade, realmente, muitas dessas leis da Torá, ou Pentateuco Não tinha na Israel antiga, tá? Eu vou provar aqui usando a própria Bíblia, tá? É só um PS que eu queria fazer aqui Aquele vídeo que eu falei um pouco, desabafando, né? Sobre por que eu não melhoro a qualidade do canal É dois pontos Primeiro, pessoal, eu não pedi pix pra ninguém, tá? Eu só fiz aquele vídeo pras pessoas que vêm aqui reclamar da qualidade do canal Ah, a imagem tá ruim, o áudio tá ruim, não sei o que Então eu já deixo aquele vídeo como resposta Inclusive aqui tá um barulho de fundo, tá? Que é essa bendita obra que não acaba nunca Eu espero que o barulho não seja muito captado aqui pelo áudio, tá? E o segundo ponto, pessoal, pra aquele vídeo Eu não falei que ia fechar o canal Eu falei que eu já vou entregando currículo e tal Porque eventualmente se eu arrumar um serviço que pague bem Eu vou diminuir o número de vídeos Talvez fazer uma vez por semana ou só no final de semana Porque realmente só no YouTube tá difícil É que algumas pessoas não entendem o que a gente fala Às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra Em nenhum momento do vídeo eu falei que ia fechar o canal, tá? Eu só falei que eu tô entregando currículo Porque o YouTube tá muito bugado, tá muito ruim Então se eventualmente eu arrumar um serviço fora Até porque eu tô com a saúde ruim, né? Mas é o jeito, então eu vou postar menos no canal Talvez final de semana, talvez um dia assim, um dia não Não sei, né? Como é que vai ser, tá bom? Então vamos lá, pessoal Eu vou ler pra vocês aqui Esse vídeo vai ser um pouco polêmico, tá? Vai ser talvez um dos mais polêmicos da história do meu canal, tá? Eu sei que até alguns amigos religiosos vão ficar chateados com esse vídeo Mas isso aqui é pra respaldar aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre Moisés, tá? Lembrando que tem mais coisas ainda, tá? Isso aqui é só um vídeo, é só o primeiro Eu vou começar aqui com Juízes 17 Reparem que esse vídeo aqui vai ser corrente Já dê o like aí no vídeo, tá? Eu vou ler alguns trechos aqui de Juízes 17 e 18 Pra vocês entenderem Havia um homem da montanha, da tribo de Ifraim Que se chamava Miquéias As bíblias traduzem como Mica, tá? Mas é que a Diego Zalém coloca o nome correto, porque é Miquéias Disse ele à sua mãe Os mil e cem ciclos de plata Que te foram tirados E a proposta das quais pronunciaste maldição E mesmo tu me disseste Esse dinheiro aqui está Fui eu quem tirou Aí a mãe dele falou pra ele Seja o meu filho bendito de Deus Ele restituiu os meus Os mil e cem ciclos A sua mãe Que disse Eu havia dedicado esse dinheiro a Deus Olha pra quem que ela dedicou o dinheiro A Deus Aqui é o tetragrama, tá? Preste atenção Da minha própria mão, meu filho Deixa eu até colocar aqui na lousa Pra gente não se perder, tá? Esse dinheiro era pra quem? Esse dinheiro era pra Deus, tá? Segundo o texto Vamos continuar a leitura A maioria não conhece essas passagens da Bíblia Da minha própria mão, meu filho Para fazer uma imagem de escultura E um ídolo de metal fundida Fundido Perdão Essa barulheira aqui Essa obra Você já ouviu aquele episódio Do Maluco no Pedaço? Um dos episódios mais antigos do programa Que o tio Phil chega do escritório Aí ele pede uma aspirina pro Jeffrey Aí ele fala Jeffrey, eles bateram Eles furaram Eles quebraram E era só pra pintar uma parede Eu tô assim aqui Então Esse dinheiro era pra fazer Uma imagem de escultura E um ídolo de metal fundido Mas agora quero dá-lo novamente a ti Então esse dinheiro Que ela dedicou Pra esse deus aqui Que é o deus da Bíblia O deus cristão Dos judeus, etc Esse dinheiro era pra fazer o que? Uma imagem De Escultura E um ídolo E um ídolo De metal Fundido Lembrando que essa história de juízes É pós-Moisés, tá? Mas preste atenção Essa mulher Mãe desse Mico Mique Ela guardou um dinheiro Reservado pra dedicar O deus de Israel Tetragrama Então ela manda fazer Uma imagem de escultura E um ídolo de metal Ela faz? Não Ela dá o dinheiro pro filho dela Ele vai lá e manda fazer Exatamente isso, tá? Pra abreviar um pouco a história Pra chegar no ponto chave Depois que Mica faz isso Ele encontra um sacerdote levita Quem que eram os levitas? Os descendentes de Arão O irmão de Moisés E da mesma tribo de Moisés De Arão É que veio os levitas Tá? Tá aí na Bíblia de vocês Os levitas Aí depois chegam os homens Lá no capítulo 18 Da tribo de Dan Eles roubam o altar de Mica Eles roubam essa imagem de escultura E o ídolo de metal E os ídolos que ele mandou fazer Em hebraico São terafins Eu já tenho vídeos aí mostrando O que são terafins, tá? O que são terafins? Terafins São pequenos ídolos Ó, terafins Eles vão lá e voltam isso de Mica Ah, não, isso aqui agora é nosso Tá, não sei o que Inclusive os ídolos Nessa época de mundo antigo Eles também davam direito A propriedade de terra, tá? Pra quem não sabe Qualquer dia eu vou fazer um vídeo melhor Explicando sobre isso Mas o fato é que eles vão lá Eles roubam a imagem de escultura O ídolo de metal Os pequenos ídolos Chamados terafins Ainda roubam o sacerdote E levam com eles lá pra Pra Dan Mica não pode fazer nada Ele vê que eles são a maioria Eles são mais fortes Eles ainda ameaçam ele É melhor você deixar quieto Do que você perder sua vida Mas eles roubam tudo isso daqui dele Lembrando que isso aqui Era dedicado pro Deus de Israel E Dan Pra quem não sabe Também era uma das doze tribos de Israel Aqui, ó Dan Primeira pergunta Por que a tribo de Dan Tava roubando ídolos? Não era proibido? Não era proibido? Fazer que nem aquele Aquele que virar os outros tiktok lá O cabileiro Não era proibido? Só aí você vai com as pessoas Lê os textos Mas elas não prestam atenção Né? Ela faz cega O entendimento das pessoas Agora nós vamos chegar na parte mais interessante Eles arrumam um sacerdote Pra tomar conta disso Tá aqui em Juízes 17 4 6 Não, não Juízes 18 30 Perdão Os Danitas roubam tudo isso E eles arrumam um sacerdote Levita também Os Danitas levaram para si Aquela imagem de escultura Os Danitas Dan Jônatas Filho de Gerson Filho de Moisés E depois os seus filhos Foram sacerdotes da tribo de Dan Até o dia em que a população da terra Foi levada para o exílio Então quem que eles arrumaram Como sacerdote? Eu vou escrever desse lado aqui Um tal de Gerson Não é azul mesmo Ou Gerson Não sei No hebraico qual é a letrinha Parece Gerson não Perdão É Jônatas Seria Jônatas Jônatas Vou colocar de baixo pra cima Que é melhor Vocês vão entender melhor Jônatas Que era filho de Gerson Então Gerson Jônatas Que era filho de quem? Aqui a Bíblia de Jerusalém Traduz como Moisés Por quê? Porque as outras Bíblias Traduzem como Malacés Aí eu vou explicar pra vocês Por quê? Esse nome Que está aqui Nas Bíblias É esse daqui É o Men Eu vou colocar aqui em vermelho O Num Aí vem o Xim E aqui vem o Re Manassé Tá? Agora eu vou explicar pra vocês Por que que acontece isso Vamos ler aqui o aparato crítico A descendência levítica De seu primeiro ministrante É muito verossímil Ela chocou os copistas Os copistas hebreus Que copiavam esses textos da Bíblia Que acrescentaram um N Essa letrinha aqui N Eles acrescentaram um N Acima da linha Para transformar o nome de Moisés Moxé No nome de Manassés O exílio mencionado aqui É a deportação Que se seguiu a campanha de Teglat Falar O que que eles estão dizendo aqui? Os copistas ficaram chocados Em saber que o neto de Moisés Moisés gerou Gerson Que gerou Jonathan Eles ficaram chocados Ao perceber que o neto de Moisés Tinha ídolos Era idólatra Ele virou o sacerdote disso daqui Da tribo de Dan Com todas essas coisas Então eles colocaram essa letrinha aqui O Num E o Re no final Para ficar aspirado Manassés Mas na verdade Esse nome aqui Se você tira essas duas letrinhas Que nome que fica? Moxé Quer ver? Vamos ver aqui por exemplo No livro Antim Êxodo 18.3 Eu acho que é isso Êxodo 18.3 Getro O sogro de Moisés Tomou Sêfora Mulher de Moisés Depois que este a enviara Com os dois filhos dela Um dos quais se chamava Gerson Que é esse daqui E porque Moisés dissera Sou imigrante na terra estrangeira E esse Gerson Gerou um filho chamado Jônatas Que foi Levita Da tribo de Dan Os mesmos Danita Que roubaram tudo isso daqui A imagem O ídolo de metal E os terafins Então vamos analisar pessoal Moisés não deu a lei para o povo? Moisés não abriu o mar Ele não subiu lá no Monte Sinai Não pegou essa estábua da lei Aquela lei de Deus Eu não sei o que Por que que o neto dele Tinha ídolos? Por que que o neto de Moisés Aceitou Ser um sacerdote dessa tribo Que tinha acabado de roubar Todos esses ídolos? Não tinha a lei de Moisés lá Isso do vinte? Não fará as imagens culturas Nem semelhança alguma Do que a do céu Na terra Nem debaixo do mar Tinha Se tinha Por que que Jônata Que era um sacerdote Da tribo de Levi Ou seja Era um descendente direto De Arão Arão era irmão de Moisés Então Arão era o tio de Gerson Automaticamente O tio avô de Jônata Quer dizer que Mesmo ele sendo o Levita Ele não sabia que era proibido Ter imagem de cultura? Ao ponto dos copistas Ter que mudar o nome aqui Para esconder Pegar Moshe E transformar em Manassés Por que que ele como Levita Falou Não Eu não posso ser sacerdote Vosso Porque vocês têm ídolos E o meu avô E o meu tio avô Arão Proibiram de ter ídolos Eu sou um Levita Nós criamos Uma tradição Levita De não ter imagem de escultura Nenhum Levita Aceita isso Por que? Curioso né pessoal? Porque os Levitas Faziam parte De um grupo sacerdotal Que cuidavam das coisas Do senhor Tanto que a Bíblia fala Que só os Levitas Podiam transportar A Arca da Aliança Tem até um episódio Em Samuel Que a Arca ia cair Alguém foi apoiar com a mão E morreu na hora E tem os Levitas Que cuidavam das coisas Que eram sagradas do tempo Aquilo que as pessoas Comum não podiam tocar Os pães da preposição Candelabros Arca da Aliança Todas essas coisas Era a tarefa dos Levitas Aí junto Tão perto de Moisés O neto dele Aceita ser um sacerdote Levita De uma tribo Com tudo isso daqui De idolatria E aí pessoal Como é que fica Cadê os malabarismos E o pior pessoal É que as pessoas Não vai vir malabarismos Isso daqui Agora isso daqui pessoal É que é para provar Para vocês Que a lei de Moisés Não tinha como nós Temos hoje naquela época Por isso que eu falei Naquele vídeo Sobre a origem da Torá Que a Torá É uma construção De um povo De um povo judeu Nessa época Não tinha nenhum problema Isso daqui Tanto que tem outra prova Também Por exemplo No livro de Reis Deixa eu ver se eu acho Aqui rapidinho Não Deixa eu só terminar aqui Primeiro Eu vou para o livro de Reis Para vocês verem Oséias 3, 4 Aqui é o profeta divertindo Um castigo ao povo Porque por muitos dias Ficarão os israelitas Sem rei Rei é uma coisa boa É Sem chefe Chefe é uma coisa boa É Sem sacrifício Sacrifício é uma coisa boa É Está lá em Levítico Foi Deus que ordenou Segundo a Bíblia Sem estela Sem efode E sem ter afim O que que o Oséias Está falando aqui Como castigo Deus ia tirar essas coisas dele Agora Por que que Oséias Coloca no mesmo patamar Os ter afins Como por exemplo Sacrifícios Porque na época Do profeta Oséias Isso não era um problema Era uma prática comum Por isso que ele fala Vocês vão ficar os dias Sem rei Sem lei Sem ter afim E só depois que o castigo Passar Que vocês vão ter isso de novo Então o profeta Dá a entender Que um dia Iam poder ter isso aqui de volta Vocês estão entendendo? Então quer dizer Que na época de Oséias Não tinha essa lei Proibindo imagem de cultura Mais uma provazinha Aqui para vocês Vamos ver Segundo reis 23 e 24 É na época do rei Josias Josias eliminou também Os necromantes Os adivinhos Os ter afins Os ídolos E todas as abominações Que se viam na terra De Judá Em Jerusalém Os ter afins Então Josias Depois que ele encontra O livro da lei Ele faz uma reforma religiosa Aí ele manda tirar o que De Judá e Jerusalém Os ter afins Por que? Porque era uma prática Que era comum Até a época do rei Josias Só que tem mais um probleminha O profeta Oséias Que a gente leu agora Ele é pós Josias Era da época do rei Ezequias Abranjo outros reis também Mas ele é mais para frente E tanto que O profeta Oséias Que também era de outro reino Deve ter o reino do norte O reino do sul Por que ele não fez Que nem o rei Josias E proibiu os ter afins Mas só falou Que Israel ia ficar sem Como se fosse um castigo divino Ele não sabia Da reforma do rei Josias Ou será que o rei Josias Foi pioneiro nisso E o reino do norte Ainda não tinha atingido isso Meio complicado né pessoal E para finalizar Eu vou trazer um último Versículo aqui para vocês Para provar que realmente Essas leis de Moisés Uma proibição de margem De cultura Não tinha nessa época De novo ao livro de reis É só ver se eu acho Aqui a passagem Ó Primeiro livro de reis Capítulo 12 28 Depois de ter pedido O conselho Jeroboão fez Dois bezerros de ouro Dois bezerros de ouro E disse ao povo Deixai de subir A Jerusalém Israel Eis os teus deuses Que te fizeram Sair da terra Do Egito Erigiu Um em Betel E pôs o outro Em Dan Então se a história De Moisés É verdade Lá do bezerro de ouro Que ele quebra as tabas Não sei o que Por que Jeroboão Faz dois bezerros de ouro Ali na passagem de Moisés É um Aqui ele faz dois E ele fala pro povo Que aquele é os deuses Que tiraram eles Da terra do Egito E o povo vai Numa boa Eles não conheciam A história de Moisés Ou será que ainda não havia A história de Moisés Nessa época Fica aí pra reflexão Deixa eu ver se eu acho Um último versículo Aqui pessoal Que eu já vou encerrar o vídeo Eu não vou achar Aqui o versículo Mas é o versículo De Amoz Ele fala assim No entanto No entanto Fizestes Uma estrela Para o vosso Deus Quando saíram do Egito Pergunto Se Moisés Tinha dado essa lei Aqui de imagem de cultura Se Moisés Sabia Que era proibido Fazer imagem de cultura Por que que Quando o povo Sai do Egito O povo faz um ídolo Com uma estrela Que é chamado Hanfan Antes que levantaste A estrela Do vosso Deus Hanfan Que também é associada A Molot Que lá na Bíblia Moisés não deu a lei Como nós temos hoje Com todos os dez mandamentos A proibição de imagem De cultura Como é que fica São perguntas honestas Por que que Moisés Quando o povo Sai do Egito Ele tem um ídolo Com uma estrela Um ídolo Hanfan Por que que Dan Que era uma tribo de Israel Que estava tão próxima Aqui de Moisés Dos acontecimentos Por que que eles roubam ídolos Por que que o neto De Moisés E Jônatas Vira sacerdote Dessa tribo Para cuidar desses ídolos Vocês estão vendo Essa é a primeira prova O primeiro ponto Que eu estou mostrando Para vocês Que a Torá É uma construção De épocas diferentes Toda essa proibição De imagem De cultura Ela começa lá Com os profetas E depois eles vão Colocando na lei Olha Não fará as imagens De cultura E o problema Não era nem mais De escultura Mas é que o povo Começava a seguir Outros deuses Como Baal Troca Moloque A rainha dos céus Jeremias E esse era o problema Tá Era praticamente Uma guerra de deuses Mas na verdade Essas proibições aqui Não tinha Vocês lembram da passagem Lá de Davi E Mikal E Mikal Quando ela protege 7 e 6 Essas proibições Se não acontecer Se não acontecer Nenhuma imprevisto Até lá Eu vou estar lá No canal dele Tá bom Obrigado a todos Por terem assistido Paz a todos Terem assistido Terem assistido Terem assistido